Eu odeio esse canal Não dá aqui Opa! Aqui é o Pedro Coutinho, eu já comecei morrendo Bem-vindo a mais um vídeo de Terraria, pessoal Lembrando que esse aqui é o Terraria 1.4, tá? Já estamos no nível Master aí, já morrendo Por isso que a gente já começou morrendo aqui, né? Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui Mais um vídeo de Terraria, tá me cutucando aí as costas, rapaz Estamos de volta aqui, galera O que a gente vai fazer nesse episódio aqui? O que a gente vai fazer? Tá impossível, já tá ficando muito difícil Esse vídeo tá chovendo, chega a noite aqui Brota zumbi, mano, de tudo quanto é lugar Bom, galera, vamos lá O que a gente vai fazer aqui? A gente tinha uma cômoda pra fazer Dá pra fazer uma cômoda aqui, ó Olha só, rapaz Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos fazer, galera A nossa armadura Vamos começar a fazer a armadura aqui, ó A gente tem minério de estanho aqui Tem bastante minério de estanho Vamos fazer esse minério aqui Que eu acho que é team em inglês, né? Vamos lá, vamos lá Porque se a gente vai conseguir fazer essa armadura aí Vou falar um negócio pra vocês E tem até as picaretas A picareta é 5 de dano Ela é até um pouquinho melhor Ela é um pouco melhor que a de cobre, hein, galera? Olha só A espada 9 de estanho Dá nó Olha só, velho Será que ela é equivalente ao ferro, será? Eu acho que não Acho que não Acho que não Vamos ver aqui, galera Vamos fazer aqui bastante minério aqui Tô fazendo bastante estanho aqui Eu acho que não vai dar pra fazer toda a armadura, tá? De... Dessa aqui Vamos ver Tomara que dê, velho Tomara que dê Mas eu acho que não vai dar, hein Não vai dar, galera Vai faltar É brincadeira um negócio desse É brincadeira Eu peguei um monte de minério E não deu pra colocar tudo Mas vamos ver Se a gente vai ficar fortinho com essa aí, ó Pera aí Vamos lá 3 de defesa Colocar o capacete e tudo Já dá 4 de defesa Já é um pouquinho melhor Do que o outro 7 ali, né? Vamos lá, então Vamos explorar aí um pouco Olha o tanto de bicho aqui, velho A gente vai ter que minerar Vamos lá Vamos sair na porrada aqui Vamos usar um pouco disso aqui pra dar Dano na geral E não vai dar Vamos ter que usar estrela Estrela lixa Caraca, velho Meu Deus É, galera Você achou que ia ser fácil? Não, tá fácil não isso aqui, viu? Tá fácil não Vamos usar o ioiu aqui A gente vai ter que partir Apelar pra pescaria, galera Porque a pescaria aqui vai poder Acelerar a nossa evolução aqui, viu? Porque a gente vai começar a ganhar itens Precisa ganhar itens aí Vai, vai lá, vai lá Vai, 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 bora E também a gente precisa pegar coração Nossa, muita coisa, galera Pra gente evoluir aqui ainda Vai, meu Só morre, filha da mãe Olha que desgrama Olha o dano que ele me deu 52 Obrigado, hein Os NPCs nem aí pra se mexer, velho Nem aí Bom, vamos lá, né? Vamos minerar mais um pouco aqui Porque a gente precisa completar a nossa armadura, galera Vamos simbora Vamos simbora Vamos minerar esse negócio A gente faz mais a careta também Vamos lá Mineradora agora, viu? Porque eu vou falar Ai, caraca, quase morri aqui Deixa eu colocar o capacete de mineração Porque tá muito escuro E não vai rolar não isso aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá A gente consegue, galera Enquanto isso, acelera o vídeo aí Galera, galera A gente encontrou um minério diferente aqui Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui Não consigo pegar É do demônio esse minério aqui Não consigo não, viu? Não consigo Poção de pernas Espera aí Vamos cidade de queda Ah, isso aqui vai ajudar a gente, hein? Bom Vamos continuar minerando E já volto Acabei de morrer na armadilha Eu ia mostrar um negócio pra vocês aqui Acabei de morrer É brincadeira, viu? É, rapaz E demora pra voltar, mano Nossa, meu Deus do céu Não demora Bom, galera Voltamos aqui onde a gente morreu Aí tem esse negócio aqui Tinha cinco de prato Olha só Mais a parada que eu peguei aqui Eu vou dar uma explorada Nossa, tem uns Vários minérios de demônio aqui Eu não quero esses minérios aqui De... Olha, tem uma Olha, uma estátua de unicórnio, galera Eu não sei se ela invoca unicórnio, hein? Podia, né? Podia invocar Aí Lá vem esses morcegos chatos pra caramba De caverna Só mata Isso, boa Bom, galera Vou continuar explorando aqui Tô tentando explorar Pra minerar aqui o negócio Mas o jogo não tá ajudando não, viu? Caraca Que lugarzinho, velho Que a gente foi parecer... Foi ficar, hein? Vou contar pra vocês, viu? Olha lá, galera O que que eu tenho aqui de novo? De novo o detonador E a dinamite Dessa vez eu não vou Explodir ela aqui Porque os caras estão ali Já querendo me pegar Entendeu? Eu vou pegar isso aqui Pra explodir em outro lugar Pega aí Pega aí, dinamite aí Aí, peguei E vou pegar o detonador também aqui, ó Beleza Tá bom? Vou levar pra casa Que fica assim, viu? E aí eu não vou explodir isso aqui, não Ali tá cheio de cara Querendo me pegar ali, ó Olha os bichos Pulando pra caramba Aí, olha o tanto de... Nossa, eu quero nem ver, mano Tá brotando o bicho aqui, gente É... O que que é isso aqui? Olha o tanto de bicho Que tem aqui embaixo, mano Caraca Deixa eu pegar o resto do minério E já já eu vou ali Vamo lá Vamo matar aí Caraca, aí Vamo ver se consigo matar Esses caras aí, véi Ai Mano, escorre aí Que o bicho pulou mais alto Que tudo ali E morreu Galera, galera, galera Galera Achei mais uma casinha Quero sempre ficar esperto Pra ver se não tem armadilha aqui Vamo lá Vamo explorar aqui a parada Vamo pegar mais um pouco aqui Tem minério Tem baú Tem tudo aqui, galera Vamo lá Deixou ir na moita aqui Isso porque eu tava com medo de pegar armadilha, hein Quebrando tudo aqui Vamo lá Pode colocar esse lustre aí Pra dar uma iluminada Beleza Tem um quadro olhando pra gente Opa A gente conseguiu nuvem na garrafa Que é o que? Permite pulos duplos Meu, isso aqui vai ajudar pra caramba E mais um de defesa Já, nossa senhora Já tô feliz já, velho Mais poção de lembrança E 76 de prata, velho Muito bom Vamo pegar aqui mais um baúzinho Pra gente levar pra nossa base E mais um quadro aqui Pra gente enfeitar, galera Muito bom Muito bom aqui a exploração, viu Tá valendo a pena Vamo quebrar só essa paradinha aqui E agora, galera Vamo voltar a minerar aqui, beleza? Se esse morcego deixar, né Vamo falar Morre morcego Beleza Vamo voltar a minerar E a gente já volta Tá fácil ou não? Não tá fácil não! Bom, galera Voltamos aqui depois de muito sofrimento Nossa, como eu morri, galera? Eu já morri demais aqui Demais Mas é normal, tá? É normal Nesse modo aqui, tá, galera? Vamos fazer nossa botinha aqui De estanho Não sobrou quase nada Pra gente fazer as coisas aqui Meu Deus do céu, velho É, olha Um 7 aqui Filha da mãe, viu Vamo ver se a gente consegue Fazer mais estanho aqui Vamo lá, galera Vamo fazer mais um pouquinho aqui 17 Total 35 aqui O que que dá pra gente fazer aqui? Vamo lá A nossa picareta é horrível, cara É horrível Ela tem 35 de força picareta Essa aqui tem 35 também Então não vai mudar muita coisa, não Não vai mudar nada Nós já temos a machadinha Que é 40% De cobre É 35 Esse aqui é o machado Já um pouquinho melhor Porrete Que é de madeira Né? A gente tem aqui 25 Porrete aqui vai ser 38 Vai ser um pouquinho melhor A espada Vamo ver Aqui dava 9 de dano 6% 6% Mas a gente dá Reco normal Já um pouco mais forte Né? Que eu Reco Mais ou menos aqui A espada curta Nem vale a pena, né? Porque a gente não vai precisar nada Tem o arc flash aqui Dá 7 de dano Mais as armaduras Que mais dá pra gente fazer aqui, ó Com esse cara aqui É basicamente Esse é o 7 Então vamos fazer O 7 dele aqui Fazer a espada Beleza? Vamos trocar o nosso arc flash Que a gente vai precisar aí, galera Pra dar umas porradas aí Beleza? Vamos fazer o que mais aqui Vamo trocar o nosso porrete Que é a única coisa Que acho que vai melhorar aqui Porque é muito fraco Esse porrete aqui Vamo trocar por um melhorzinho aqui Machado é 40 Isso é Só um pouquinho melhor também Não é muita diferença assim não, galera Muita diferença assim não Beleza? Dá pra fazer o machado? Vamo fazer o machado aí A gente só não vai fazer a picareta Machado 40% Comparado com o nosso outro aqui Que é 35 Que dá 3 de dano Esse aqui pelo menos vai dar 4 de dano Vamos trocar o nosso 7 aqui, beleza? Então só faltou a picareta, galera Faltou só a picareta pra gente terminar aqui Mas já tá tudo set pronto aqui, ó Um pouquinho melhor o nosso machado Beleza? Vamos até cortar a árvore aqui, ó Que a gente tá terra planando aqui, ó Tô deixando tudo retinho aqui Pra ficar mais fácil depois A gente colocar as paradas aqui, ó Opa! Já caiu um limão Ai, limãozinho Limãozinho É um buff aqui, galera Ele aumenta a regeneração de vida A gente vai precisar disso aí, hein? E mais outros improvements aí Opa! A gente tá aqui, ó Terra planando aqui, tá, galera? Vai terra planando aí Ô, meu Deus do céu Que dificuldade isso aqui, viu? E aí A gente tá colocando a terra aqui Pra deixar tudo retinho Porque a gente vai precisar depois Dessa área aqui bem plana, tá? É... Então a gente vai planar um pouquinho aqui Beleza? O que mais a gente tem aqui? Temos o arco e flecha Caramba! Aqui Arco e flecha Vamos ver se... Nossa senhora É meio nem tendo, hein? Mas já é melhor que nada, hein? Já é um pouquinho melhor lá que o outro Já dá 7 de dano Mais as flechas que dão 5 Beleza? Vamos pegar o esquilo aqui pra nós Chega esquilo Não dá pra pegar porque eu tô cheio Porra, mano Tá cheio de coisa aqui, hein? Precisamos de mais baú, galera Peguei aquele baú ali Eu vou colocar aqui Porque já tá cheio de coisa A gente precisa de um baú Tem de itens Tem de poções De minérios Vamos fazer um aqui de pescaria Vamos lá Renomear Para pescaria Pescaria Beleza E aí vamos botar esses bichos aqui, mano Vamos botar esses bichos aqui de pescaria Animais a gente só vai deixar aqui por enquanto Porque, né? Não é pescaria isso aqui Mas a gente já vai deixar aqui, tá, galera? Vamos lá O que mais? O que mais a gente pode deixar aqui? Nossa, vai ter item aqui, hein, mano? Tem item aqui Isso aqui talvez eu separe depois, tá, galera? Deixa eu colocar aqui Aqui é basicamente acetinta Deixando aqui temporariamente, tá? Vamos lá Poções Cadê poções? Poções Deixar mais uma poção aqui Beleza Esvaziar um pouco esse inventário aqui Que eu vou falar, viu? De mana, a gente não vai usar ainda Tá, galera? Vamos tirar alguns minérios aqui Que já lotou Stein vai ficar aqui Beleza Deixa eu colocar Apresentar nosso set pra nós Pra gente aqui Vamos lá Tchau Armadura de madeira Né? E Bem-vindo Armadura de estanho, galera Aqui é o nosso set, ó Olha lá Que bonitinho Olha aí Que bonitinho, galera Tá aqui, ó Tá até o O vasilhama aqui Que tá nele aqui Tá? Bonitinho Mostrar aqui sua armadura Pra vocês verem Beleza? Tá aqui Armadura de estanho Essa corzinha aqui Tá? Beleza Vamos terminar visível Novamente aqui Os itens Beleza, galera Foi mais um pouquinho Aqui A gente já mostrou Mais um pouquinho No nosso terrário Já estamos um pouquinho Mais forte Vamos ver É Oito de defesa Aqui, ó Tirando os nossos buffs Aqui Os outros itens Aqui, ó Tem Acho que só isso, né O bônus aqui É mais dois de defesa Mas isso aqui A gente vai aguentar Um pouco mais de porrada Aí Nesse jogo Aí Porque a gente Tá apanhando demais, galera Demais, demais É Acredito que o próximo vídeo Ou a gente vai explorar A enfermeira Ou a pescaria, tá, galera? Acho que a pescaria A gente precisa ir pro deserto também A gente precisa Fazer a nossa Serraleria Também, né? Tá tenso aqui, galera Não tá fácil, não Não tá fácil, não, galera Vamos colocar mais um quadro aqui Beleza Mais um quadrinho aqui pra gente Olha aqui, bonitinho Vou colocar em outro lugar aqui Vou deixar esse negócio aqui, não Vou deixar aqui, ó Será que dá pra colocar aqui? Caraca, não dá, velho Deixa mais um isso aqui Vamos ver se vai dar Pra colocar as coisas aí depois Beleza A gente consegue chamar Outros NPCs aí Mas a gente não vai chamar agora Vamos chamar mais pra frente Tá? A gente consegue chamar O cara da bomba E tudo mais aí Beleza, galera? Bom Vamos nessa Espero que você tenha gostado Desse vídeo Lembrando que se você gostou Se inscreva aí no canal Se você não é inscrito, beleza? E se você gostou Deixa o seu comentário Que eu vou responder aí Deixa o seu like, tá bom? Dessa série aí, galera Lembrando que essa série aqui É basicamente uma terceira temporada Aqui, né? Uma terceira temporada Do Terraro Porque a gente já fez A série do Terraro de PC Terminamos ela Com o Thanos Explodindo o mundo Depois tivemos a série Do Terraro Mobile Que está paralisada Por um tempo Enquanto a gente faz A 1.4 Que a Terraro Mobile Já está na 1.3, né, galera? Aí nós não seguimos A série ainda Quem sabe a gente Volte aí, tá, galera? Que a gente fez a série Para atender bastante Pedidos das galeras Da galera que estava Querendo a série De Terraro Mobile Tá bom? Bom, vou nessa Falou e tchau, tchau!